Fala Rapaziada Beleza Vem aqui sejam vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje eu to aqui novamente com um vídeo de Pokémon GO Agora são mais ou menos umas 10 e pouquinho da noite E meu, eu tava ali na casa do meu amigo E eu tava com a minha câmera e eu resolvi gravar Pokémon GO pra vocês Eu to indo ali na rua mais movimentada de Londrina agora To aqui bem no centro de Londrina Passando pela rodoviária, pelo postinho Aqui bonitinho E vamo lá né, vamo lá que lá tem muitos Pokestops Muitos Pokémons bons E a polícia ta vindo eu acho A polícia ta vindo falando com uma câmera ela vai ficar bem brava comigo eu acho Bom, então vamo lá meu amigo E nunca vi o dedo do meu carro né, depois eu vou mostrar pra vocês Tem uns bagulho que vocês não podem ver aqui Então é isso galera, eu vou chegar ali no centro Perto do Royale ali mais ou menos E vou estacionar meu carro, acho que vou por aqui Verdade, vou por aqui É mais rápido ok, meu nome ainda conhece Se eu for aqui eu vou dar na minha casa Se eu for aqui eu vou dar no centro Então eu vou por aqui mesmo Então, eu já volto Bom galera, eu achei uma polícia aqui Vamo ver se eu consigo pegá-la Vamo lá 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 3... Ai, escapo 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 Housebell 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 Nossa, vai isolar ele Vamo lá 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 vamo Mas beleza, eu vou alegar os pokestops que eu falei pra vocês, eu parei bem que onde não pode, velho Eu vou tomar uma multa se marcar, mas tudo bem, tem que ir na pôrita Ó, lugar só pra motos Beleza, né? Acontece Bom, galera, olha aqui, velho, olha onde eu tô É o melhor lugar de Londrina, vamos ver se pedir outro aqui Nossa, fuja Vamos ver essa história aqui, que leva lá 39, sério isso Tá, vamos pegar aqui, né? Fazer o que? E, meu, eu já comprei um celular novo, dá pra eu engravar a tela do celular, beleza? Vai chegar essa semana ainda, então, mano, fiquem ligados aí, ó Gotcha Pegamos aqui, beleza Peguei aqui esse outro pokestop Ok Meu, eu vou ficar por aqui, o meu carro tá muito mal acionado Vai ficar assim mesmo, eu não vou ficar acionando não Não vou ficar acionando não Impidei, vou pegar Nossa, não entrou, pidei Ah, fugiu Show Tá, vou ficar por aqui então Eu ia ficar dando volta aqui, mas não Eu vou esperar esses lures acabar Que é melhor, depois eu vou ver o muro que tem ali embaixo Meu carro tá muito mal acionado Mas tá de boa, mano Tá de boa, tá só bom Então, já volto, galerinha É nóis Bom, galera, eu acabei de pegar aqui uma Eevee, mano E o que isso quer dizer? Que se eu transferir a minha Eevee aqui Transferir a minha Eevee Acabei de transferir Eu posso vir na minha Eevee de 414 Vim aqui E colocar Rainer Em vez de Hider E a gente clica em Evolve Vai lá Vai Me dá um Vaporum lindo Vai, me dá um Vaporum lindo E o Eevee dela é muito bom, galera O Eevee dela é muito bom Sensacional Vamos ver, vamos ver, vamos ver Vaporum Vaporum Boa 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 Vaporum Boa Ótimo Ótimo Vamos ver Isso na Pokédex Isso aí Boa Quanto Meu incêndio Meu incêndio tá aqui Ah, mano Water Plus Podia ter vindo com o Water Gun Né, cara Podia ter vindo com o Water Gun Mas, beleza Tem outro Eevee aqui Tem outro Eevee aqui Que eu vou pegar Número 7 É, se eu tá sussurando Se eu vou pegar por causa dos dois Nossa, não foi Bom, agora foi, vai Um Dois Três Boa Pegamos Pegamos Ótimo É, vou pegar por causa dos dois Só, né Tudo bem Tudo bem Vou virar aqui o nosso Poké Stoop Beleza Nada de interessante Show Ah, mano Vai aparecer alguma coisa É um PID Vou pegar e desapalpar, né Velho Ah, mano Será que eu pego Nossa Senhora Great, vai Se eu entrar com o mundo Não vou pegar, não Uma Dois Ah, não vou pegar, não Último Duas Poké Bolas Só que eu vou gastar com você PID Depois eu não vou gastar mais Foda-se Nossa, tem um High Horn aqui perto Oh My God Tem um High Horn aqui dentro Deixa eu vir aqui, ó Razor Não Vapor Ótimo Eu não gosto de deixar O O nome, velho Tá ligado, eu não gosto de deixar o mob Não gosto Gosto de deixar o nome normal do Pokémon E agora O nosso primeiro Pokémon com 1100 CP Boa, galerinha Ótimo, ótimo, ótimo Tô pra um pequeno corte, mano, galera Tô começando a ir embora daqui do lugar Acho que eu vou vazar também, né, mano Vai ficar meio perigoso Olha, galera Tô indo embora Sei lá, mano Acho que eu vou ficar andando pela rua só Que apareceu aqui Impede Tô pra dar um rolê pela rua dirigindo, mano Então eu já volto Meu Vocês não sabem o que aconteceu Bom Tava chegando em casa Tava com o meu Pokémon Go aberto aqui, ó Jogando numa boa, tá ligado? Jogando de boa Aí que me aparece uma Eevee Na porta de casa Bem na portinha mesmo, velho Tipo, no portão Aí eu paro Vou pegar a Eevee E abro o portão, né Aqueles portões elétricos assim, ó E abro o portão Pum, beleza Aí a Eevee aparece No solar vibra Eu jogo a Pokébola Fico esperando lá Entrar no portão O que acontece? Quando eu vou Tipo assim Eu pego a Eevee Vou passar pelo portão O portão dá uma fechadinha E se pá Pegou o teto do meu carro Vamos lá ver, vai Ai, vamos lá ver Vamos lá ver Tá, peguei tudo O meu carregador de celular Aí tá feito Deu isso fora, beleza Peguei a chave do carro, né Que se eu sair, ela não entra em casa Ai, por favor, velho Não tenho pegado Vamos ver Ai, não fez nada Graças a Deus Vou dar uma pequena riscada Olha só É Ó Caralho, viu É, raspou mesmo Tá vendo, galera? Tá vendo aqui, ó Foi raspado, ó Tudo bem Tudo bem Isso daí é bem barato Pra sair, né Isso daí é muito baratinho Pra tirar do carro Mas É chato, né Bom, vou subir agora Vou comer alguma coisa Que é tarde pra caramba E vou ver o que que eu peguei Hoje de bom E mostrar pra vocês Ou amanhecendo Que eu tô bem cansado Hoje, né Então eu já volto Enquanto eu faço a minha jantinha ali Vamos aqui, ó Vamos aqui, ó Abre Aí, beleza Vou entregar os meus ívios pro professor, ó Cadê? V, 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 v Pokémon Agora vamos entregar todos esses aqui O professor Transfer 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 Beleza Transfer 24 25 Doces Beleza Agora vamos evoluir Esse daqui, ó Eu quero Um Um Pyro, vai Envolve Deixa eu desligar O que tá queimando já Vamos lá Vamos ver se vem Flareon 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 Veio Flareon Boa Boa Garoto Vamos ver o CP dele Opa, mais um Pokémon Nossa Pokédex Que bonitinho Mil e cem Né Não veio tão bom Eu não veio tão ruim também Opa, o Pão Uns level 15 Boa Opa, Luke Egg Nossa, ganha um monte de coisa O que a gente ganhou? Um Luke Egg Um incenso Vim Nossa, ganhei um monte de coisa Boa, 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 boa Agora eu gostei Agora eu gostei Agora eu gostei Ó, um Luke Egg Um incenso Um monte de Pokébola 21 Gurtibol Um Lure Então, mano, agora a gente tá feito Boa, boa, boa É isso aí Bom, amanhã você dá volta com mais E tamo junto Tchau Tchau Tchau